Música Nascido e crescido em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, João Acaiabe começou a carreira artística na adolescência como locutor de rádio. Depois, como ator, fez trabalhos no teatro, cinema e personagens marcantes na televisão que conquistaram gerações em programas como Bambalalão e Sítio do Picapau Amarelo. Hoje, aos 69 anos, ele está na novela Chiquititas e conta histórias quando tem tempo entre as gravações. Para o evento em Jundiaí, ele escolheu a história Os Irmãos Zulus, com temática africana. Na África havia reinos maravilhosos, reino do Congo, muitas coisas. Então, se eu contar histórias africanas, essa história que eu preparei hoje é uma história de reis, rainhas, príncipes, princesas e que são negros. Então, eu conto a história do meu povo, eu interajo com isso, eu alerto as crianças que têm mais história além da escravidão. Para ouvir João Acaiabe, o público fez até fila na porta do museu na manhã de domingo. O encontro atraiu muitas famílias que lotaram uma das salas e acompanharam atentas o desempenho do ator. Vânia levou a filha Vitória, de seis anos, que adora ouvir histórias. Eu acho isso muito importante, principalmente para o desenvolvimento, para que as crianças criem esse prazer, esse amor pela história e também para incentivar os pais, porque muitas vezes os pais não se dedicam tanto para algo tão importante no desenvolvimento dessas jovens crianças. Eu tenho tantas histórias que não sei nenhum nome de muitas. Criada há cinco anos na cidade, a Companhia Na Ponta da Língua é formada por uma equipe de oito jovens. Segundo a fundadora, o grupo é voltado principalmente a atividades de contação de histórias. Luísa conta que a primeira edição do evento já teve a participação de João Acaiabe, ator que é referência nessa área. Ele é uma referência na contação de histórias já há muitos anos, faz parte da infância, eu acho que, de muita gente. E a gente convidou ele para participar do evento, como eu já disse, o tema raízes. Então ele vem contar um pouco de contos africanos para a gente, que ele super se identifica, tem um trabalho muito bonito em cima disso. e ele super generosamente veio compartilhar essas histórias com a gente.